Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado hoje por todo mundo acessar um pouquinho mais cedo a aula. Hoje a gente vai ter a participação da professora Kadini, acho que todo mundo conhece a professora Kadini, ela é maravilhosa e ela também participa da disciplina da CIF, então hoje eu convidei ela para que ela possa compartilhar um pouco conosco o conhecimento dela e também falar sobre a parte de classificação. Hoje vai ser uma aula bem especial, bem bacana. Estou admitindo a todo mundo aqui. Oi gente, sejam bem-vindos. Esperar mais algum segundinho. Tudo bem, gente? Só mais uns minutinhos, deixa eu chamar para esse Kadini. Obrigado. Obrigado. Já vamos iniciar, só vou chamar para o Kadini aqui. Bom, enquanto a professora está se organizando, ela está acessando aqui, hoje é uma aula bem especial, né? Como eu falei, para quem já estava, quem chegou no início, a professora Kadini vai estar conosco na aula de hoje. Hoje ela vai estar nos auxiliando na classificação da CIF, né? Então hoje a fala inicial vai ser dela. E no final da nossa atividade de hoje, quando a gente aprender a classificar a CIF, eu vou propor para vocês uma atividade especial, que é aquela atividade do webinário, né? Que nós vamos nos dividirmos em grupos. E cada grupo vai pegar um estudo de caso, eu vou explicar depois, eu vou passar um tutorial, um passo a passo, como fazer, né? Como que vai funcionar esse webinário. Então, cada equipe eu vou dar um suporte virtual aqui, ou pelo Zoom, ou até mesmo pelo WhatsApp, a gente vai conversando, né? Então vai ser uma produção audiovisual que a gente vai realizar, vai ser apresentado na próxima semana, vai ser algo bem tranquilo. Eu vou ajudar vocês em todas as fases do processo, então eu acho que vai ser bem proveitoso. Cada equipe vai pegar uma fisiopatologia com comorbidades, né? E vai ser bem legal. A ideia da aula de hoje é justamente a gente entender como que nós vamos classificar esses indivíduos na prática. E nada mais, o que a gente vai fazer com esse conhecimento é o quê? É pegar esse estudo de caso, fazer essa aplicação, né? E produzir esse vídeo. Vocês vão mandar esse vídeo pra mim, ou por e-mail, ou vocês podem postar, caso alguém tenha alguma rede, né? Já tem um canal no YouTube, por exemplo, né? Pode postar, eu vou baixar esse vídeo e eu vou deixar esse vídeo no mural da turma. E o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, eu estarei passando, que todo mundo vai estar assistindo aqui em tempo real. No final, essa vai ser a nossa avaliação. Eu acho que vai ser de uma maneira bem bacana da gente fazer um fechamento legal. A professora Cadine, ela está aqui me mandando uma mensagem, está perguntando se ela está com dificuldade para entrar. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Obrigado. Ela está com dificuldade para... Ah, aqui, agora a professora Cadine vai entrar. Vamos ver. Oi, prof. Cadine, boa noite. Espera aí que eu vou mandar um áudio para a prof. Oi, prof. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo super bem. Seja bem-vinda, prof. Tudo bom? Muito obrigada. Prazer em conhecê-los virtualmente. Então, quero primeiramente agradecer, né, Jonathan, o convite de estar participando da disciplina de vocês e estar com vocês nessa noite, né? Eu estou vendo que a turma ainda está entrando, né? Aí eu não sei como é que tu quer proceder, quer aguardar mais um pouquinho. Eu estou disponível para vocês. Cadine, tudo bom? Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando o teu conhecimento sobre o CIF, conosco, né? É um prazer te ter aqui com a gente. A gente entrou às 18h30. Essa fala já está sendo gravada, então, eu acho que a gente já pode iniciar. Os colegas que, infelizmente, não conseguiram acessar no momento, eles vão ter um segundo momento depois lá na Midiateca para assistir, né? Porque a gente sabe que o tempo é precioso e daqui a pouquinho também tem aula, né? Então, eu acho que vamos otimizar o tempo e desde já agradeço. Obrigado. Tá bom, então. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Novamente. Aí temos Fernanda, Nathanielle, a Stephanie, a Natália, né? Que estão presentes. Deixa eu ver quem mais é a turma grande. Essa lista que aparece aqui, participantes, Jonathan, na barra da lateral direita, é os alunos que estão online? Como é que é? Sim, todos os alunos estão online nesse momento. Ah, então já tem 25 alunos na sala, tem bastante. Isso, tem... A grande maioria dos alunos já está, e aí eles podem falar conosco, né? Só eles... Tem um ícone à esquerda, que é o microfone, eles podem pedir a fala, ou se acharem melhor, eles podem fazer perguntas aqui no chat, e eu estou aqui já cuidando do chat, então tu pode falar. Se alguém tiver alguma pergunta e não quiser interromper a fala da profe, pode mandar aqui pelo chat, que eu estou aqui controlando o chat, e aí a gente vai responder. Tá bom. Estou vendo aqui que tem uns nomes de umas alunas que eu conheço, né? Já tenho umas carinhas conhecidas, né? Aqui, digamos assim. Tá? Então, vamos iniciar. Foi bom que... É a primeira vez que eu estou usando o Zoom, tá, pessoal? Eu uso mais o Microsoft Teams, então por isso que eu estou perguntando para o professor melhor se esses participantes dessa lista aqui são os que estão online agora no momento, tá? Então, podemos iniciar, né? O Jonathan já colocou para vocês, né? Que para a sala de hoje, para a sala prática, né? Ideal é que tenhamos em mãos, não digo, né? Mãs na telinha do computador, né? O manual da CIFI, que já foi postado anteriormente, né? Na disciplina, que vocês já conhecem, né? Para que eu passe agora o caso clínico e para que nós possamos, daí, codificar esse caso, tá? Eu parto da premissa de que codificar com a CIFI é difícil mesmo, tá? Passamos... Eu já fiz um curso de CIFI pelo Crefito uma vez e eu saí do curso bem preocupada, né? Eu falei assim, quanta informação, é muito código, né? É bem abrangente e também, às vezes, aparece que falta uma revisão, porque ao mesmo tempo que ela é completa, tem coisas que, às vezes, né? Deixa a desejar em alguns pontos dessa completude que ela abarca, né? Então, acredito que ela está em constante revisão, a CIFI, né? E aqui no Brasil, né? Nós temos uma equipe, né? De pesquisadores, né? E dentre eles está o Araújo, que ele é o que fez a tese de doutorado nessa área e que foi ele mesmo que fez essa adaptação, né? Para o Brasil da CIFI e trouxe esses códigos, inclusive trouxe corsets nessa tese dele, tá? Então, esse material que eu utilizo também foi disponibilizado pelo próprio Araújo num curso que ele ministrou pela CIFI, tá? Então, ele participou do curso e nos passou tudo isso. Então, assim, quando a gente olha umas outras versões do material, umas versões que a gente parece que é muito mais longa, porque traz toda a introdução do que é a CIFI, né? Essa parte, essa base teórica toda que vocês já tiveram com o professor Jonathan, esse material fica, em termos de quantitativo, ele fica um material com muita quantidade de informação. Quando a gente vai para esse manual mais enxuto, que é esse que foi disponibilizado, né? Então, a gente consegue ver e manusear de uma forma que agora eu vou passar um caso clínico para vocês e eu acredito que vai se tornar mais fácil. Com base no quê? Na experiência que eu tive com a disciplina que eu ministrei agora em março até abril, né? Que nós fizemos presencialmente e concluímos à distância, né? Então, com base nisso eu já vi quais eram as principais dúvidas que os alunos tinham, né? E também confesso desde já que vocês foram bem felizes na estratégia de já iniciar, né? Trabalhando todos estes conceitos, né? Mas de uma maneira mais prévia possível, já fazer uma prática, tá? Da CIFI, tá? Então, assim, eu acho que esse momento de prática agora vai ser de grande valia para que vocês quebrar esse preconceito de que temos muito conteúdo, muito código por onde eu começo, o que eu faço, né? Então, a pergunta que eu vou lançar para vocês, na verdade, é um problema, né? É um caso clínico e quero dizer já para vocês que é um caso bem simples, tá? Porque para conseguirmos aplicar um código da CIFI, a gente tem que começar pelo mais fácil e depois a gente consegue ter um caso clínico que envolva muito mais códigos, tá? Então, primeiramente, hoje a gente vai conseguir utilizar os qualificadores, né? E trabalhar com os três qualificadores de estrutura, tá? Nesse exemplo que eu vou passar para vocês. E também vamos trabalhar com o qualificador da função, tá? Cabe ressaltar que é um caso bem simples, tá? Que eu vou passar para vocês agora. E que vai gerar dois códigos, tá? Uma maneira bem simples de entender. Que foi a maneira com que eu consegui que os meus alunos na outra disciplina também aprendessem. E foi como eu aprendi a qualificar, né? E usar os códigos de uma maneira mais simples através de um exemplo simples, né? Então, ainda mais que nós estamos agora à distância, né? Então, eu acredito que o professor Jonathan vai ter depois um outro momento, né? De discutir. Quando eu sair, né? E eu estarei aberta também para as dúvidas ali, se quiser, no fórum. Posso acompanhar também, se vocês quiserem. Para estar ajudando a responder perguntas se tiverem mais dúvidas após a minha fala, tá? Porque, infelizmente, às dez para as oito eu preciso me retirar. Porque eu dou ministro aula também, né? Então, por esse motivo que eu tenho esse período agora para contribuir com vocês, tá? Jonathan quer colocar alguma coisa ou posso iniciar? Não, pode iniciar. A única coisa que eu ia te comentar é que quando, no caso, tu é convidada, eu não sei se tu consegue, na tua barra, mostrar a tela do teu computador. Consigo. Tu consegue? Aí, se tu quiser mostrar o teu estudo de casos, caso tu queira passar algum material, aí é só tu direcionar o lado do chat ali. Tu vai clicar naquele ícone e automaticamente já passa para a tua tela, tá? Só para... Só queria continuar. Tá bom. É, eu já deixei aberto aqui o próprio manual, que eu vou manusear, né? Junto com vocês. Mas, qual que é a ideia, né? Que também, não só demonstrar já o caminho das pedras, mas fazer vocês andar por esse caminho agora, tá? Então, acho que a maneira como que a gente aprende isso é manuseando o manual, tá? Então, primeiro momento agora, eu não vou compartilhar a tela para mostrar, né? Ok. Vou lançar o caso e vou tentar dar um guia, porque eu tenho as páginas aqui do manual, né? Anotadinhas para ver se depois vocês, quando construírem o caso clínico da atividade, né? Que o professor Jonathan vai passar para vocês, vocês já tenham passado por esse caminho sozinhos. Já estão manuseando ele e se encontrando neste manual, tá? Daí, depois que a gente fizer isso, aí eu compartilho a tela também e posso mostrar, porque eu já tenho grifado as respostas do caso, tá? Pode ser? Pode, tá ótimo. Então, tá bom. Então, assim, o que a gente vai exemplificar? Como um caso clínico bem simples, que dá para mim só falar aqui e vocês já vão entender, tá? De uma forma bem clara. Digamos que nós tenhamos um paciente, né? Com 32 anos de idade, ok? A idade a gente não vai precisar qualificar, né? Mas ele tem como queixa principal uma dor, tá? No joelho direito, tá? Essa dor é no joelho direito, né? Essa dor é uma dor, que é uma dor localizada, né? Então, a gente, quando o paciente diz, olha, eu tenho dor na queixa principal, tá? Mas o senhor tem dor onde, né? Para não ficar uma dor generalizada, a gente tenta localizar onde há dor. Aí o paciente relata para você que a dor é no joelho. Qual joelho? Joelho direito. Aí nós vamos fazer a avaliação desse paciente. Quando nós fizemos a avaliação, o que nós notamos no primeiro momento é que esse joelho tem um edema, tá? O joelho direito está com um edema. Opa! O paciente está com dor no joelho direito, né? A localização é o joelho direito. E ele está apresentando, visivelmente, eu consigo ver que tem um edema ali. Aí, eu analisando o grau daquele edema ali, verificando no edema, digamos que seja um edema não ainda muito grave, né? É um edema moderado, que a gente consegue dizer, né? Já tem uma temperatura elevada, né? Ele já está ficando bem pulborizado, né? Ele já aumentou bastante em termos de acúmulo de fluidos, né? Esse joelho, né? Mas o paciente ainda está moderado e não está ainda influenciando na deambulação, tá? O paciente não refere nada além de dor. De dor onde? No joelho. Qual? Direito, tá? E além desse achado da queixa principal, o paciente de vocês, quando nós vamos fazer uma avaliação, o joelho está lá com o edema, grau moderado, tá? Então, assim, diante dessa minha fala, desse caso, né? Deste paciente, o que a gente tem que pensar, né? Que eu tenho qualificar quais palavras-chave aí que vocês acham que a gente tem que qualificar olhando para esse paciente, né? Então, assim, em termos de palavras-chave, vamos lá. O que vocês acham que a gente tem que qualificar? Pensando, primeiro, nas divisões que a CIF tem, né? Função e estrutura, tá? Nós falamos que o paciente tem dor. Aí eu pergunto para vocês, a dor? A dor está relacionada à função, tá? Ou estrutura? O que vocês acham? Coloquem ali no chat, ou quem quiser liberar o microfone também, tá? A Débora e a Stephanie estão colocando aqui no chat que elas acham que é função, função do corpo. Função do corpo, a dor. Isso? A Débora e a? Ana Monique. Elas estão corretas, tá? A dor está relacionada com funções, tá? E essa dor, quando você sabe que é função, então você tem que ir para qual capítulo da CIF? E ir lá para o capítulo das estruturas? Não, você vai para o capítulo das funções do corpo, né? E o capítulo das funções do corpo, ele está dividido em quantos capítulos? Que vocês estudaram com o professor Jonathan? No ano passado, a gente conversou sobre isso. Então, a gente tem o capítulo 1, capítulo 2, quantos capítulos? Capítulo 3, que mais? Então, a gente tem mais capítulos na função do que na estrutura, correto? Nós temos no total, em capítulos de função, oito capítulos, tá? Então, assim, do capítulo 1 ao capítulo 8, qual é o capítulo que abarca a dor? Já sabemos que a dor está relacionada à função. E qual é o capítulo que abarca a dor? Obviamente, a dor não vai estar no capítulo 1. Por que não vai estar no capítulo 1, dor? Eu nem preciso ir lá e manusear o capítulo 1. Não preciso, eu posso pular aquele capítulo. Por que a dor não estará no capítulo 1? Porque o capítulo 1 traz funções mentais. As funções mentais têm relação com a dor? Não, tá? Quais funções têm relação com a dor? Se nós formos pensar e começarmos a folhar o nosso capítulo aqui. Vamos lá, folhei, tá bom? Passando ele na tela lá de vocês. Só pra contribuir, a Jéssica e a Laura já comentaram que são oito capítulos, né? Em relação às funções. E a Jéssica e a Lime estão contribuindo, que seria B2. Capítulo 2, funções sensoriais e dor. Exato. É o capítulo que abarca B2, é isso? Isso. Na verdade. Mas ele é um capítulo 2, né? B2, neste caso. E aí, pra complementar. Mas eu sei que não é da visão e nem das funções relacionadas à visão, que vai do B210 ao B229. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão estar visualizando o que eu estou falando, né? Desculpa, prof. A Ana Monique, que está contribuindo aqui a dor, né? Ela colocou que seria de B280, B289. Exato. Exato. B280 a B289. Por quê? A dentro da CIF, né? Abaixo das funções relacionadas às funções sensoriais adicionais, né? Que vão indo, tem nesse mesmo capítulo 2, o item dor. Que vai de B280 a B289, tá? Aí, eu falei pra vocês que essa queixa do paciente, ele disse que tinha a dor no joelho. Quando eu falo que ele está com dor no joelho, como que eu posso codificar? Eu vou colocar sensação de dor, ou vou colocar dor generalizada, ou vou colocar dor localizada pra joelho. Descartando os próximos que vem ali na sequência, que é dor na cabeça, no pescoço, dor no peito, que vocês devem estar vendo na tela de vocês, né? Se vocês estão manuseando. A Stephanie está colocando que seria a dor localizada, Bruce. E se é dor localizada, Stephanie, qual que é o código pra essa queixa principal do paciente? Ana Monique também colocou que é localizada. E qual que é o código pra dor localizada no capítulo 2, no item 2, no item dor, né? Que vai de B280 a B289. De B280 a B289, qual é o código que me diz ali que o paciente tem dor localizada? Ana Monique e Aline Dutra estão comentando que seria 280.1, né? B280.1, não vai ponto ali ainda. Por quê? É só B2801, digamos assim. Na realidade, o Guilherme e a Stephanie, todo mundo colocou 100 pontos. O ponto fui eu que vacilei. Eu que errei, desculpa, gente. Ah, então tá bom. Então é B2801, dor localizada, sensação desagradável, sentida numa ou mais partes do corpo. Que indica a lesão potencial ou real de alguma estrutura do corpo. Neste caso, dor joelho, tá? E por que não seria B280? Por que B2801? Por que o B280 eu utilizaria, né? Pra um paciente que não sabe distinguir, não sabe me dizer onde está localizada essa dor, tá? Porém, aí entra uma questão, né? Que é onde a CIF tem que ter uma... É constantemente revista, né? Revisitada. Se você pensar que você vai abrir um prontuário, você vai ver que a queixa principal do teu paciente, né? É dor no joelho. Vai estar escrito lá, dor no joelho. Mas o seu colega qualificou, né? Codificou com B280. Será que ele vai estar errado? Veja o que está escrito em inclusões. Vocês estão acompanhando? Na página 54. Sensação de dor, sensação desagradável, que indica lesão potencial ou real em alguma estrutura do corpo. Sensações de dor generalizada ou localizada. Uma ou mais partes do corpo, tá? Mas, está errado o meu colega ter colocado o B280? Se o paciente não... Se o paciente está escrito na queixa principal que ele tem dor no joelho. Qual é o código mais correto? B280 ou B2801? E por quê? Qual que é a diferença de eu codificar com B280 e codificar com B2801? O que que tem de diferente ali? O que que você sugere? O que que você sugere? Eu não estou ali. E não tenho ponto. Eu não estou usando o primeiro qualificador. Para o Cagline, a Ana Monique está contribuindo. E ela acredita porque o paciente sabe dizer, sabe dizer onde está a dor. Ele está conseguindo, através da avaliação e do que o paciente está apresentando, dar um ponto de referência. né? Então, a Ana Monique acredita que porque o paciente sabe me dizer onde sente dor Exato Então, esse meu colega ele não preencheu corretamente, né? No momento que ele codifica com B280 ele poderia ter usado sim o B2801 Quando eu qualifico só uma parte, assim, eu vou entender o que? Eu consigo entender, lendo B280, opa esse paciente aqui tem dor, né? Mas eu posso entender que o paciente não soube localizar a dor no momento da avaliação Tá? E o diagnóstico fica não tão completo assim, né? Por conta desta informação Esse dado caberia para o paciente hospitalizado ou um paciente neurológico ou algum paciente que não tenha um cognitivo preservado ou realmente aquele paciente paciente que não sabe onde é que é essa dor Né? Que é muito muito comum em pacientes que tem sensação de dor generalizada, né? E quando é localizada por alguma uma questão cognitiva, né? Ou neurológica ou paciente que está hospitalizado medicado, né? Esse paciente não vai conseguir contribuir com a localização da dor Ele só vai dizer que tem dor e por ali nós vamos ter que nos nos contentar com aquela informação Então, o que que indica? Que se você quanto mais coletar do paciente que é aquilo que vocês já tiveram na aula e saber que a história conversar a CIF é uma entrevista com o paciente Se você quer codificar com o CIF e você tem o intuito de utilizar a CIF você tem que entrevistar sim o seu paciente, tá? Então, neste caso B2801 Se eu estou passando um caso clínico e o paciente falou sim na queixa principal dele que a dor é no joelho Então, é uma dor localizada sim, tá? Em indicando né? Essa estrutura né? Diferente da frase que diz B280 em alguma estrutura Tá? Localizada em alguma estrutura mas eu não sei qual tá? Diferente de ser localizada em determinada estrutura e o paciente falar ou você visualizar também Tá? Lembrando que a visualização da dor não é possível A dor né? Ela é uma sensação da pessoa né? Então, tem que entrevistá-la pra gente saber Claro que você vai avaliar vai ver que tem um edema e a gente sabe teoricamente que dói né? Que aquilo ali dói né? Mas não tem como você codificar assim a pessoa relatar a sensação né? Da dor porque a dor é da pessoa tá? Então só pra eu sempre gosto de usar esse exemplo da dor porque a dor é um dos pontos da CIF que nós temos que ter bastante reflexão né? Por não estar quando a gente falar em estrutura e falar de dor quem procurar a dor na estrutura é como achar agulha ou palheiro não vai encontrar tá? Então a dor tá nas funções sensoriais tá? Então veja que a dor não é classificada por dor ortopédica dor cardíaca ou dor pulmonar ou dor reumática não ela é codificada de B280 B289 né? E sempre relacionada a dor de forma localizada generalizada né? Porém não temos quando falar de uma estrutura como o joelho né? Classificar específico pro joelho mas a gente também pode classificar a dor por exemplo nas articulações então eu gostaria que vocês acompanhassem aqui vocês já sabem que o paciente tem B281 né? Que é dor localizada e quando você for descer um pouquinho mais você tem B B B28016 que ali diz né? Que o paciente tem sensação desagradável sentindo uma ou mais articulações grandes ou pequenas que indicam lesão potencial reais em alguma estrutura do corpo tá? Daí que ele coloca dor no ombro também ali né? Então assim se você conseguir identificar a dor é nas costas ok eu tenho um codificador para dor nas costas tá? Eu tenho um codificador para articulação tá? Eu tenho um codificador para dor membro inferior tá? Mas se você for ver o máximo em pensando em órgãos né? Nós temos dor de estômago tá? E por aí a CIF né? Em termos de dor ela não abarca mais do que sensações né? Nessa destes códigos aqui relacionado a estrutura no caso de uma articulação membro inferior membro superior costas né? O peito cabeça e pescoço em termos de órgão ela cita dor no estômago tá? Então tem algumas coisas que ficam um pouquinho mais difíceis né? E você tem que usar um código digamos mais generalizado para abarcar a sensação da dor por isso eu gosto de usar esse exemplo tá? Para que não se espere muito e gera muita dúvida assim ah mas meu paciente tem dor quando ele faz uma inspiração essa dor né? Então aí você tem que tentar direcionar o máximo dentro do B280 ou B289 se não tiver especificamente você vai ter que colocar de uma forma mais generalista mesmo tá? Deixar a dor como localizada ou uma dor generalizada tá bom? Então espero ter contribuído com esse exemplo contribua para vocês agora porque a maioria dos casos clínicos nós fisioterapeutas gostamos de abarcar na avaliação fisioterapêutica que quando a gente fala de fisiopatologia o paciente tem uma lesão a dor geralmente tá sempre associada né? Então por isso que eu utilizei esse exemplo no caso clínicos tá? Podemos passar para o próximo código? Alguma dúvida? Podemos passar já? Se alguém quiser perguntar alguma coisa a gente pode liberar o microfone ou pode escrever no chat a princípio todo mundo no chat sim tranquilo eu acho que podemos passar se surgir a dúvida a gente fique à vontade para perguntar aqui pelo chat ou abre o microfone né prof? Isso aí então tá então esse mesmo paciente que tem queixa no joelho direito tá? Esse mesmo paciente ele quando você faz a avaliação né? Eu passei para vocês que observa-se que ele tá com edema moderado no joelho direito tá? Então agora primeira coisa que eu tenho que pensar palavrinhas chaves vamos lá quais são minhas palavras chaves né? Joelho direito outra palavra chave moderadamente edemaciado né? ou edema moderado né? Minha segunda palavra chave só que essa minha segunda palavra chave eu falei edema e moderado moderadamente edemaciado por exemplo então aqui eu tenho três palavras chaves isso então quais são minhas palavrinhas chaves né? Uma é o local direito o joelho direito outro minha outra palavra chave está relacionada ao que? a estrutura a estrutura a estrutura a gente já falou é o joelho direito isso então tá então estrutura joelho uma palavrinha chave joelho direito divide joelho é uma estrutura direito é uma localização ok? edema é o que? é uma mudança que está ocorrendo naquela estrutura né? é uma alteração tá? então além dessa alteração esse mesmo edema me dá a a indicação de que ele é moderado um edema moderado essa questão do moderado é mais uma palavrinha chave e aí vai entrar como o que? a magnitude disso né? moderado leve moderado intenso grave né? completo lá na estrutura do corpo o primeiro qualificador lembra? a gente comentou isso na aula passada oi? é só pra relembrar quem está acompanhando nas suas anotações né? as magnitudes é como a gente tem que pensar que isso é o problema né? o que está acontecendo com esse paciente né? então só pra relembrar que existia aquela tabela né? que é o zero de um problema um seria um problema leve que vai incapacitar o indivíduo de 5 a 24% dois problema moderado de 25 a 49% e assim por diante só pra relembrar exato então tendo visto isto a gente sabe que a gente vai ter que codificar o que? uma função do corpo agora ou uma estrutura? se eu tenho um problema no joelho direito é uma estrutura o joelho né? exato Ana Monique estrutura tá? tô te acompanhando aqui no chat vocês também tá? então eu tenho que ir lá pro capítulo das estruturas tá? e iniciando no capítulo da estrutura ele já de cara mostra pra mim o que? primeiro qualificador segundo qualificador e terceiro qualificador porque ele é diferente do das funções funções eu tenho primeiro e segundo qualificador tá? onde que eu aqui a gente tem três qualificadores tá? então o primeiro o segundo e o terceiro pensando no primeiro qualificador ele vai vir o nome já diz primeiro ele vai vir após o ponto tá? mas antes de começarmos a qualificar temos que pensar que nós falamos que a estrutura né? que está com esse edema moderado é o joelho aí lá nesse capítulo das estruturas do corpo localizem pra mim o joelho qual é o código que representa o joelho lembrando que o joelho é o que? a articulação profe só só pra avisar todos da sala que a gente tem um minutinho porque o zoom ele faz blocos de 40 minutos então quando vencer agora 40 minutos eu peço por gentileza que todos entrem novamente na sala tá bom? a Ana Monique acabou de contribuir ali com o número exato exato Ana Monique no capítulo da estrutura que nós estamos trabalhando no nosso caso e aí tá bom e aí com o número